Chegou lá, você, quem tem chance de ganhar essa mala? Pode ser ganho de quem? Você deu uma mala que ia ser ganho? Quer maninho. Quer maninho é grande coisa. Quer maninho é grande coisa, quer maninho. Não, eu estou falando assim, você não pode ser campeão ganha maninho? É. Não, mas você, ele estava ganhando só maninho, não tem como ele ser campeão ganha maninho. Não tem de novo com ele, o que ele está ganhando por aqui. Não, eu, eu, eu. Aí, coloca ele, você, que e aí, eu. Deixa lá, deixa lá. Só Incorporated moço. Colou para o progressivo. Falou nasce nooban. Calma gel boa. Calma gel bico New知 e, eu só meio menosā. Calma gel bicole, su t strengthis bo 되어Buterb稘 que está ganhando mais. Não tem ideia de soma, não. Fiquei perdidinho, não. Da grande. Pô, Alexandre, você também não deixa, hein, Alexandre? Você não falou pra índio, não? Sim, nada. Mas ele ficou perdidinho pra mim. Porque jogou de branco. Vocês são amigos. Alexandre, não tem torio. Aí, perguntei pra me chamar, não, pô? Não, ali, não tem teoria que salve não. Aí é muito local, pô. Ficou perdida pra você, me jô, comigo? A agulha perdeu. Ficou perdida, pô. 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 Ficou perdida naquela água verde, lá, ó. Onde o incrível Hulk tomou banho. Ele vai vir comigo. Aqui, vai. Aqui, vai. Aqui, vai. Aqui, vai. Aqui. Aqui, vai. O records de Ariel! Aqui, vai. É um menino muito bom, é um menino muito bom, sabe, bom mesmo, eu gosto de desgraça, 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 desgraça. O que é que eu faço com essas perguntas, eu tentei esquecer, porque agora se chama de medo, porque se fica tudo em uso, eu vou pagar, é um menino muito bom, 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 Não empatou não. Vamos aqui. Ah, não? Então, ué. Você contou isso? É porque você não conhece com o Tamaia. Você contou isso? Um bom mesmo. Contou? É ganho? Aí é ganho. Você ganhou. Relaxa. Viu, Ê? Tá gravando isso aí? Diagonal. Desculpa.